Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês, vou estar aqui falando com vocês como funciona assim o eBay. Bom, se você tem alguma dúvida relacionada a esse eBay, eu vou estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse marketplace, no caso um marketplace assim americano. Bom, se você não sabe, o eBay ele é um site de comércio eletrônico que negocia assim inúmeros tipos de produtos, né? Parecido muito com o Mercado Livre. Com certeza você já deve ter comprado assim algum tipo de produto, né? No Mercado Livre e com o eBay você não vai ter nenhum tipo de problema, porque eles são bastante parecidos. E no eBay também você pode estar pagando com cartão de crédito, dinheiro, algum cheque especial, entre alguns outros também tipos de meios de pagamento. Você pode estar pagando também com o PayPal sem problema nenhum. E existe assim duas maneiras básicas de você trabalhar assim dentro do eBay, no caso com a venda. Você pode estar utilizando assim a parte de leilão e também a parte de preço fixo. E essa parte de leilão ele é bem parecida assim com esses leilões tradicionais ao qual já estamos assim habituados a conhecer. É bem parecido com aquele de quem dá mais, aí acaba assim levando o produto assim pra casa sem problema nenhum. E pra manter assim todo esse enorme sistema de compra e venda assim mundial, que tem assim mais de 97 milhões de usuários ativos assim dentro da plataforma do eBay, ele tem assim uma complexidade muito grande na sua estrutura e também servidores também que estão rodando assim ao redor dos Estados Unidos. Além também de alguns parceiros em mais de 40 países que auxiliam assim na manutenção da sua rede. Fazendo com que ele tenha assim aproximadamente em torno de 200 servidores que mantém aquele site monstruoso no ar. Fazendo com que eles dividem assim suas funções pra que não tenha nenhum tipo de queda no ar. Na parte de efetuamento de pagamento, quando você está efetuando algum pagamento, não tem assim nenhum problema que caia o servidor nem nada demais. Você pode assim achar qualquer tipo de coisa dentro do eBay pra você comprar. Porém tem algumas partes que são ilegais né, que você não vai encontrar nada. No caso assim é drogas ilícitas, produtos controlados assim pelo governo, também é tabaco, armas e remédios assim que são limitados por prescrição médica. E também alguns tipos de equipamento de arrombamento, segurança, escuta telefônica, câmeras escondidas e algumas outras coisas a mais. Agora pra você aprender a trabalhar de forma assim profissional dentro do eBay e não ter nenhum problema assim com venda. Trazendo assim os produtos dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar que seja aqui pro Brasil. Eu vou tá deixando um ebook aqui gratuito pra você fazer o download dele. Você não vai precisar pagar nada por ele. E você vai aprender assim várias formas de você trabalhar com esse tipo de produto. E também quem sabe de repente você ter uma renda extra ou quem sabe viver exclusivamente de importação. Então vou tá deixando o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo.